Meu amigo, presta atenção nisso daqui, presta atenção Ele tá me desafiando pra derrotar, pra derrotar todos os 7 CAGs Obviamente, obviamente que aqui aceita o desafio Bora, bora tentar derrotar todos, todos os 7 CAGs Vamos aqui começar com o primeiro, é 7 Um pra cada CAG, o primeiro O que, o que, o que? Poxa senhora da boca! Eu falei, vai ser um pra cada CAG, ó Um pra cada CAG, toma o outro Um, um, calma, o do Vegito, o Vegito dá conta do CAG e da Rorihime Calma, calma, o Vegito, o Vegito ajuda a Rorihime Calma, ó, um pra cada CAG, ó Calma, o Vegito ajuda a Rorihime e a Buma Calma, 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 calma que é um pra cada CAG, pô Toma, toma, calma, calma Calma, calma, o Vegito ajuda o Endo também Calma, o Vegito ajuda a Rorihime e a Buma e o Endo Calma, calma, calma ainda, calma ainda Vai vir um pra, pra dois CAG, é um pra dois CAG, aqui é o outro Calma, o Vegito ajuda, o Vegito ajuda Calmou, calmou, pô, calmou Meu Deus do céu, vê se vai vir o Vegito Calma, calma, o Vegito ajuda E o último agora, pra derrotar todos os CAG sozinho, ó Todos sozinho, to... Calma, calma, o Vegito ajuda Eu falei, eu falei que ia ter só o Vegito Eu só preciso do Vegito, eu só preciso do Vegito O Vegito ajuda da